Oi, finas! Se vocês quiserem ver e conhecer a minha coleção de esmalte de avult, não saiam daí! Pra quem não me conhece, meu nome é Suila Neves. Então, vamos lá! Antes, eu quero dar uma dica... Cadê? Esse delineado aqui, eu fiz com essa caneta delineadora da minha make. Maravilhosa! Eu demorava muito pra fazer um delineado, agora eu faço assim, ó. Muito boa, seca muito rápido, você passa, secou e não suja nada. Fica aí a dica. Então, vamos lá! Eu ganhei essa coleção de esmalte de avult, que contém seis cores. Deixa eu mostrar as... É... Deixa eu ver... A coleção é só clássica e tem um lote, vale a 2017, seis unidades. Vou de comércio de cosméticos, LTDA. Então, vamos lá! Vamos começar pela cor que eu estou usando, né? Que é... Essa maravilhosa, perfeita cor. Adorei! Foi a minha escolha da virada do ano, ó. Deixa eu ver... Essa linda cor... Urbana... Os esmaltes de avult, são bem cremosos. Durabilidade maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aqui as cores. Aqui é o do Cereja. Agora o da Urbana. Olha que linda e que pigmentação dessa cor. Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa é a outra cor, Tempos Modernos. Lindo, finíssimo esse azul. Deixa eu pegar aqui... Olha que lindo essa cor. Maravilhoso. Não vejo a hora de usar todos. Deixa eu ver... Essa outra cor linda. É a boneca de pano. Vamos ver como vai ficar essa cor. Lindíssima também, ó. Boneca de pano. Outra cor lindíssima, esse gote. Que é um vermelho puxado para o rosa. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu bater... Tu, 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 tu... Bater, sacudir... Muito lindo... Do mesmo... Olha que linda. Olha que linda. Gold. A cor é gold. Acho que é isso. Como se faz. Deixa eu ver... Também tem essa lindíssima cor. Alta costura. Um azul... Perfeito. Um azul bochego por cinza, eu acho. Maravilhoso. Maravilhoso. Parece... Um meio preto, um azul cinzento, preto. Esse... Alta costura. E agora eu vou mostrar... As outras cores que eu tenho. Que é... Esta... Metálico Constelação. Que é a cor que eu estou usando nos meus pés. Ai, não tem como mostrar. Ó. É... Vou mostrar aqui pra vocês. Maravilhoso. Usa essa cor. Eu amo essa cor. É... Principalmente pra usar... No pé. Muito linda. A outra cor que eu tenho. Que parece muito... Com a boneca de pano. É esse beijoca. Beijoca. Parece... Muito. Essa cor. É só que essa é mais escura. A boneca de pano. E essa é mais clara. E essa é mais clara. Beijoca. Vou mostrar esse vermelho que eu adoro. Vermelho absoluta. Eu vivo passando ele porque ele é lindo demais. Maravilhoso. 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 Adoro essa cor. E para finalizar... Cheguei. Cheguei chegando. Outro rosa. Só que esse aqui é... Bem pink. Lindo demais essa cor. Adorei. São dez cores. Deu certinho nesse papel. E foi isso. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva aqui no meu canal. Use e abuse dos imantos da Vood. Tchau, tchau.